Opa gente, é só para avisar que hoje começa uma nova série do Salvatore Games e é Pokémon Emerald. Vocês sabem de Pokémon Gemeralda? Aquilo que é basicamente o jogo mais famoso de GBA ou que dizem que é o melhor. Pokémon Emerald começou hoje, não sei se já saiu, mas vai lá no canal, primeiro link na descrição e sai hoje. É só para isso que eu quero falar, tá? Vamos lá. Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago-vos aqui Gemma Please. Olha só, saiu o vídeo novo do Gemma? Não, mas eu vou reagir a um antigo que eu ainda não tinha. Porque está foda nos últimos vídeos, nos últimos vídeos não, nos últimos dias, os youtubers não têm postado vídeo, velho. Mas enfim, a série brasileira que tentava salvar famílias do abismo. Gemma Please, é um vídeo que eu não vi antigo, não sei de quanto tempo atrás, eu não vi a data. Só sei que eu não assisti e alguns de vocês pedem, portanto vamos lá para 18 minutos do Gemma Please. Tem facecam, ou seja, eu gosto sempre quando tem facecam, gosto sempre quando ele mostra a cara. Portanto, vídeo original na descrição, deixem like lá. Deixem like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar num botão que não é inscrito. Deixem um bocado a tela e carreguem e inscrevam-se. Vamos lá, Brasil. A série brasileira que tentava salvar famílias do abismo. Gemma Please, três vezes um play. Tudo bom com você? Eu sou o Gemma Please, talvez você saiba ler nomes de canais, desculpa a grosseria. E esse aqui é o quadro do canal chamado Gemma Comenza. Muito... Ah, Gemma Comenza. Natural, isso ficou parecendo de fato que eu estava falando ao contrário. Nesse quadro que a gente gosta de fazer, ou que na verdade só eu gosto de fazer, é pegar e analisar alguma coisa esdrúxula aí da internet, alguma moda, alguma coisa parecida, alguma coisa que seja meio tosca e engraçada para mostrar para vocês. Só que hoje eu estou trazendo, pela segunda vez, uma parada que ela vai além do YouTube. Como uma vez eu já trouxe para vocês aqui o conteúdo sobre a novela Os Mutantes, Hoje eu quero trazer para vocês Super Nani. É mesmo? Super Nani, eu conheço. Super Nani já começou e já acabou faz um bom tempo, você deve estar se perguntando o que me leva a vir falar dele agora, dia 10 do 13 de 2020. Ok, obrigado pela data. Era 2020 este vídeo. E a resposta é muito simples, a série é incrivelmente... Incrível. Mano, eu acho que teve uma versão portuguesa disso aí. Falta vocabulário para chegar na gatinha. Nossa, você é lindamente linda. Lindamente linda é foda. Super Nani é uma série internacional, ou seja, não começou no Brasil. Tem Super Nani por aí pelo mundo, perdidas, que talvez tenham episódios até hoje saindo. Poxa, em Portugal já não tem, mas teve. Aqui no Brasil tem aquele nosso toque brasileiro, o raio brasilizante do Coisa Nossa. Então eles tiveram alguns memes que saíram da Super Nani. Inclusive uma das crianças que já participou do Super Nani, hoje em dia tem um canal no YouTube que é até consideravelmente conhecido. Tem mais inscritos do que eu, então fortalece aí no botão de inscrição, por favor. Porque eu também quero me sentir filho da Super Nani. Mas antes de mostrar cenas incríveis de Super Nani, eu quero falar para vocês que o meu canal secundário está de volta. Já tem dois vídeos lá, um deles sendo um react justamente de Super Nani. Eu já ri de alguns vídeos desse canal aí. Recomendo vocês irem lá dar uma olhada nesse, depois dá uma olhada no outro se você gostar. Ainda tem muita coisa engraçada lá, eu acho que vocês vão curtir. Então se inscreve lá, o nome é Gemagames. Eu deixei um cartãozinho aqui. Inclusive, inscrevam-se no Salvatore Games também. Hoje começou o Pokémon Emerald, eu acho. Pokémon Gimeralda, tá ligado? Pokémon Emerald. Eu não sei bem falar. Mas hoje começou lá no Salvatore Games. Então está aí no primeiro link na descrição, tá ok? Em algum lugar com o nome do canal. E ele vai estar aí na descrição e nos comentários, se der também. Eu quero realmente tornar aquele outro canal mais ativo e provavelmente talvez poste mais lá do que aqui. Então se inscreve lá se você quiser ver mais vídeos de mim na internet. Mas sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês mais ou menos como é que é o processo de um episódio da Super Nani. Ok, mostra. Eu nunca assisti, velho. A gente reage a alguns momentos fantásticos. Vamos lá. Vamos lá, você não tem opção. Se você clicar para sair desse vídeo, eu vou ficar maguadão com isso. Eu não vou sair. Como eu estava falando para vocês, um dos memes que já foi criado disso e talvez o mais lembrado eternamente é o da Mulher Gostosa e Pelada. Eu acho que vou ter que censurar a desgraça desse vídeo, mas tudo bem. O que é isso aí, pô? Mulher Gostosa e Pelada. Não, pera aqui. Opa! Ó o moleque. Hein? Hein? O que é isso? Mulher Gostosa e Pelada. Que pergunta de merda é essa? Você está perguntando o que é uma Mulher Gostosa e Pelada? Eu não estou entendendo. Nesse caso, é um episódio de Super Nani que a mãe chega no quarto para ver o que o moleque está fazendo sem segurança no computador. O Lucas faz horas que está na frente desse computador. Ei, já dá para ver a tua cara. Desculpa lá, senhora. Mas já dá para ver que tipo de pessoa que você é e eu não quero ter nada a ver com você. Sem nenhum tipo de supervisão, sem ninguém saber o que ele está assistindo. O que é isso que você está vendo? E ela repara que ele está procurando Mulher Gostosa e Pelada. Mulher Gostosa e Pelada. Só que... Não, nada não. Quero saber o que é isso. Só entra lá para mim ver. Como assim? Para mim ver? Caralho, você fala assim à frente do seu filho para ensinar o seu filho a falar mal? Para mim ver? Beleza, muito bem. Como a mãe é assim, é normal que depois os filhos falem mal também, né? Sério, é obviamente toda feita em cima de um roteiro para ficar boa. Diferente do meu vídeo, que eu fico só falando um monte de merda para a câmera e acabei de errar tudo o que eu estava dizendo. Eu acho que a produção não sabia direito procurar no Google na época. Ou acharam que ninguém ia perceber porque as pessoas de casa ainda não eram familiarizadas com a internet. Eu não sei o que aconteceu ali. Mas por alguma razão o moleque está procurando Mulher Gostosa e Pelada na criação de contas. Oxi. Então, mas eu pensava que era na internet. Do Google. Oxi. Na criação. O moleque basicamente queria criar um fake de uma Mulher Gostosa e Pelada. Era isso. Ao invés de realmente pesquisar por uma Mulher Gostosa e Pelada. Então, acho que ele está certo. Ele já estava querendo passar o golpe do baú em alguns homens. O esquema da Supernanny funciona mais ou menos assim. A gente começa tendo um insight de como é aquela família. E normalmente as crianças estão tacando o terror. Se conhecia mais que um filho, então... Meu Deus, é gente correndo para todo lado e gritaria e porradaria e palavrão. É basicamente o programa do Ratinho Infantil. É isso aí. Meu Deus do céu. Que demônios. Eu gosto que na introdução eles colocam uma cena que a menina está pulando tanto no berço que ela quebra uma das madeiras se enfia a perna e só fala um... Não, mas o pior é que as crianças fazem isso mesmo. É verdade. Cara, as crianças quando se magoam elas só mandam um au ou um ai. Elas não gritam como um adulto. Não sei porquê. Só quando magoam muito, né? Ou então gritam passado algum tempo. Mas no momento da dor só fazem au ou ai. O adulto já fala um palavrão. Eu devia ter socado essa perna ali. Quebrada a perna fora. Tudo para os caras gravarem a cena dela pulando em cima da cama. Mas tudo bem. Programa incrível. A mãe elogia mais o gato que os próprios filhos. Se eu tivesse tido ela antes de ter eu não teria filho. Mano... Tá bom. Meu Deus, que errado. Que errado, cara. Como vocês podem perceber a gente também tem pais com uma determinação incrível. E sinceramente eu estou completamente com essa mãe aí porque eu também preferiria ter um gato do que um filho se o meu filho me chutasse toda vez que eu fosse conversar com ele. Como se fosse o Ed Gordo do Tec. O nome do personagem é Ed Gordo, tá? Não estou ofendendo a criança de forma nenhuma. Ah, ok. É o personagem. Eu vou... E é muito foda ver como até as crianças pequenas o pessoal do programa quer que se passem assim como se fossem o maior inferno. Eles já começam fazendo a menina mostrar o dedo do meio para o moleque na mesa. Que não é algo que me deixaria enfurecido quando pequeno. Eu provavelmente só ia mostrar de volta e ia ficar nisso. E também mostra uma menina como uma rainha do parkour, basicamente. Eu fico impressionado. Ela provavelmente foi fazer ginástica olímpica depois disso aqui porque ela deveria seguir carreira, no mínimo. Mano, dá muito para ver que estão mandando a criança fazer isso. Não consigo nem andar até o banheiro às vezes de preguiça. Vou até fazer um meme engraçado agora para vocês colocarem na internet. Eu antes do café. Eu depois do café. Não fala que de café. É que eu curtei o café da minha vida. Não quero. O Fabrício vai numa boa, né? Comer e tal. Não tem frescura. Ele parece um saco sem fundo. Ele não para, não para. Até ele não se sentir mal, ele não para. Eu tenho a feitada do Fabrício e aí queria só dar uma comidinha extra. Eu acho que eles pegaram ele como exemplo para as crianças, porque, né, obesidade infantil e etc. Tudo faz mal. E queriam que ele chegasse nesse nível e aí impediu ele de comer. Mas isso acabou gerando aí uns bons momentos nesse episódio em que ele é impedido de comer e ele fica com uma cara de pidão. Ele parece literalmente aqueles cachorros que chegam quando tu está no churrasquinho da esquina e ficam te olhando assim. Fabrício, Fabrício. Você comeu dois pratos de sopa. E daí? Não vai comer mais. Indefesa. Eu era o contrário. Eu era o cara que não comia. Ainda hoje sou o cara que não come. A coisa dele, sopa, é tecnicamente meio líquido. Então, coisa de velho também, né? Ficar comendo sopa. Porra, Fabrício. Eu como muita sopa, velho. Na Europa eu como sopa pra caralho. No Brasil é coisa de velho. Eu não entendo isso. No Brasil falam que sopa ou é coisa de velho ou é coisa de doente. Doente, literalmente, quando está doente, quando está gripado, coisas assim. Não sei que nem. Não dá até o banheiro. Você é de preguiça. E aí chega o momento que os pais chamam a Supernanny, então chamam a Supernanny como se já não tivessem chamado. Supernanny, venha para cá. Para auxiliar... Ah, meu Deus do céu, que fake. ...á-los em cuidar das crianças deles em casa para não deixar a família toda solteiro. Aí a Supernanny chega, aparentemente de helicóptero. E por alguma razão, sempre que a Supernanny chega, começa uma música de tensão extrema como se ela fosse o Darth Vader entrando na casa. Meu Deus, que ridículo, velho. O Luke está em casa. E aí entra uma das minhas partes favoritas dos episódios, que é quando a Supernanny tem total capacidade de impedir uma criança de fazer cagada, mas por causa do roteiro ela é obrigada a ficar apenas observando a criança fazendo cagada. Então ela fica... Meu Deus, mano. Fica num canto, assim, de forma meio bizarra, esperando as energias da criança acabar para ela ir lá e se alimentar do pescoço da criança como um vampiro sedento por sangue. Porra! Nesse episódio aqui até que está de boa. A menina está só pulando no sofá, ela poderia no máximo quebrar as pernas. No máximo. Coisa pouca. Pensando ali. Mas já teve um episódio que as meninas estavam literalmente puxando o cabelo uma da outra, gente se socando, todo tipo de coisa que a Supernanny só ficou observando, assim, tipo... Hum... Interessante. Interessante. E antes da metade desse episódio a gente já tem mais ou menos a cena onde a família tem um problema de rotina, de sono ou coisa parecida e não dormem por nada no mundo que eu não sei se acontece em todos os episódios mas os três que eu vi tinham problema de sono na família. Então as crianças ficavam se mexendo fazendo baderna de noite quando eram para estar dormindo e aí os pais chegam para xingar elas às vezes xingamentos meio diretos até. Eu estou mandando! Não tenho medo de você! Espera, não tenho medo de você! Você... Eu acho que a criança sabe que você não tem medo dela. Você é malcriado! Feio! Feio! Pô, eu acho que eu não ia dormir se me chamassem de feio eu ia chorar. Chega! Não tem ideia! Vocês deram pra cá! Oh! Ah, desculpa! Desculpa! Você nunca falou esses termos aqui! Ah, eu falo palavrão! Você nunca falha esses termos aqui! Esses termos, hein? Parece uma voz de uma dublagem de um filme da Xuxa e os Duendes parece dublagem do Skyrim assim tu entra num bar e tu solta um palavreado ali sobre a nação deles Você nunca falha esses termos aqui! Parece mesmo! Aí quando a coisa começa a esquentar a Supernanny pega beija todo mundo vai embora e volta no outro dia pra julgar os pais aí no que eles estão fazendo de errado eu estou quase espirrando eu estou mexendo Ok, deixa eu ver o que ela falou É cara de uma maneira meio estranha Você realmente devia deixar o Guilherme criar uma conta escrita melhor gostosa e pelada no Google Eu concordo Aí os pais estão lá tentando explicar pra Supernanny o que que acontece porque que a família é assim Um pouco violenta com eles Eu sei que eles não merecem isso mas às vezes eu acho que só essa é a linguagem que eles entendem Só que no Ok, ela é violenta com eles No universo mágico da Supernanny as coisas não só se resolvem muito rapidamente como as coisas se resolvem de fato Mas isso a gente vai ver já já porque antes eu tenho que mostrar a vez que ao invés da Supernanny vir direto pra falar com os pais ela mandou uma criança pra insultá-los Depois de observar a casa por alguns dias eu queria conversar com vocês Vejam essas imagens são inaceitáveis Mulher gostosa e pelada É inaceitável Mulher gostosa e pelada É um absurdo Até uma criança percebe E aí vem a minha parte Até uma criança percebe Favorita de verdade dos episódios da Supernanny que é quando ela tenta punir os pais pelas coisas erradas que eles estão fazendo Então tem um episódio que ela chama um ator pra ficar falando muito rápido e incomodando todo mundo Oi Estamos aqui num apartamento maravilhoso uma família maravilhosa Como vai você? Você tá comendo? Claro que você tá comendo Tá gostando da comida da mamãe? A mamãe fez uma comida bem gostosa Responde pra mamãe Tá ligada Você tá vendo o telefone Tá acontecendo Eu não tô entendendo São eles que estão vendo Ela que tá vendo Oi, você tá bom? Tudo bem com você? Ah, que bom E você? Meu Deus do céu Eu sei que ela tá obviamente tentando fazer um exagero da situação pra gente reparar Nossa, é verdade Olha só como a gente tá falando demais na orelha das nossas crianças Só que é sempre uma versão muito exagerada Exato Eu também acho Disso Que fica parecendo quase um pesadelo bizarro E aí entra talvez o melhor vídeo que eu já vi de Supernanny que eu acho incrivelmente subestimado que deveria estar no pódio junto lá com a mulher gostosa e pelada Memes A Supernanny faz um casal atirar recortes de papelão dos filhos deles de cima de um abismo Hã? Pera, o que caralho? Cortes de papelão A Supernanny faz um casal atirar recortes de papelão dos filhos deles de cima de um abismo Não entendi, cara Como assim? Enquanto eles choram É uma representação assim do abismo da insegurança em que eles estão vivendo da solidão Aquilo é papelão dos filhos? Você marca você vai empurrar a Gabi e você vai empurrar o Cauã Essa... Pera O que? E eu estou chorando Por que está... Pera Ai, o que? A minha cabeça Ela está chorando porquê? E eles estão chorando porquê? WTF O que é que está acontecendo, velho? Eu não tenho cérebro para isto, mano Eu não tenho cérebro para isto Estão chorando Estão chorando Estão chorando porquê, velho? A pessoa lá longe assim não está vendo o que está acontecendo e tal e acho que tem alguém realmente atirando pessoas de um abismo É uma coisa assim profunda, né? E você... Sei lá E nesse episódio por alguma razão ela leva eles num tipo de armazém bizarro que eles nem estão enxergando ele então não sei porquê fizeram toda essa decoração lugar bizarro lugar bizarro que tu vai ser espancado porque eles estão com vendas nos olhos Pois é Pode ser literalmente numa kitnet qualquer que eles não iam saber Mas eles chegam nesse lugar e parece muito que eles vão ser torturados assim que a Super Nanny é tipo uma mafiosa bizarra filha de algum italiano Ai vontade de espirrar do carai até fico com vontade de espirrar quando vejo bizarriço velho Conheciam esta? Quando tiverem vontade de espirrar e não puderem espirrar por algum motivo mordam a mão a vontade vai embora Só que acaba que tudo que acontece é que eles são guiados no escuro pra ficarem todos confusos então é isso que a Super Nanny acha que vai auxiliar eles a entender mais a mente dos filhos Muito bem What the fuck mano A Super Nanny é doida Não, não, não Porra aí não Parou O que é que é um What the fuck Eu não sei Eles estão gritando de um lado o outro está gritando do outro ninguém sabe o que está fazendo Obviamente a culpa não é só dos pais as crianças ali também tem que ter um pouco mais de respeito que obviamente o pai já não comece Como é óbvio né Estou gritando O pai tentou fazer alguma coisa mil vezes certo e a criança não obedeceu Mas tudo bem Na lógica da Super Nanny eles tem que passar por uma experiência traumática inclusive chamando Na lógica da Super Nanny e a culpa é sempre dos pais? A mulher do cara de gordinha inclusive que eu achei genial Anda gordinha Vai gordinho Anda logo vai Eita porra Aqui 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 Anda Por aqui Por aqui Ô sua tonça Eu não mandei você ir pro dentro Teve uma hora até que eu falei assim Opa gordinha não né O assunto Opa gordinha não né Eu falo muito dessas palavras que ferem Então me marcou me pegou assim mesmo Ah porque ela chamava os nomes ao filho Ah entendi Então o que a Super Nanny fez foi colocar os pais na situação dos filhos Ah Ok Tomada de gordinha Ela abraça a Super Nanny e diz Então depois disso a Super Nanny faz os pais fazerem algum tipo de atividade com os filhos Normalmente alguma coisa que seja em família No caso desse episódio é desenhar num caderno gigante Então eles começam a desenhar todos os dias Tem outro episódio em que ela faz eles escreverem recados e colocarem numa caixa pra lerem depois e ficarem tipo Ah Então é isso que o meu filho está pensando agora E ela leva pra casa sempre um banner enorme com as regras novas da casa Meu Deus E eu nunca sei por quê Por que a Super Nanny não pediu uma folha A4 apenas Ah pra aquilo ser maior ainda Eu lembro quando eu era criança a minha mãe colocou uma folha A4 no banheiro para eu aprender a tomar banho sozinho Funcionava Chegou numa gráfica e disse não imprime isso por favor no tamanho de um banner Aí ela cola o banner gigante no meio da cozinha da família como se a família não quisesse usar aquela parede pra absolutamente nada A parede agora é restrita apenas pra ter um banner enorme de regras da Super Nanny Me pergunto se ele ainda está lá e me pergunto se alguém realmente lia ele Porque eu não sei É que não é Estadun É que aquilo parece um textão né Nidos que a gente fica deixando mensagem na geladeira pras pessoas lerem depois que em casa meu pai até coisa fora da validade já comeu Então Não é só nos Estados Unidos Aqui também deixamos papel pra pessoa ler depois Não duvido de nada Se eles não obedecerem Eles vão ter esse cantinho da disciplina Eu não sei porquê O que? Eles vão ter esse cantinho da disciplina Eu não sei porquê Eu não sei porquê A Super Nanny ela acredita que um tapete com a imagem do Super Nanny em cima vai fazer as crianças realmente obedecerem e ficarem em cima dele Eu não sei em que mundo estão as crianças Eu não estou entendendo porra nenhuma crianças que quando dizem pra elas não, tu vai ficar nesse tapete e obedecer ela só vai ficar parada Quem vai ficar no tapete? Nem meu gato fica no tapete Quando eu coloco meu gato num lugar ele só sai No maior foda-se Eu coloco ele no meu colo ele sai Eu coloco ele do meu lado ele sai Eu coloco ele no sofá próximo de mim ele sai E o Alex se onde é que quer ficar não é você Os gatos chamam assim Eu acho que meu gato me odeia E aí eu espero que de forma falsa Não se preocupe não é só o seu O gato normalmente odeia o dono O gato odeia todo mundo E depois ainda tem gente que prefere gato do cachorro não entendo Acaba sequestrando o cinto de uma mulher E aí eu espero que de forma falsa a Super Nani acaba sequestrando o cinto de uma mulher Acabaram os tapas de chinelo e do cinto Aliás eu quero te pedir o cinto eu vou levar embora esse cinto Por favor pode trazer pra mim Muito obrigada Pronto Confiscou Eu acho que a Super Nani fez o programa inteiro só porque ela gostou muito do cinto do cinto E aí uma das coisas que a Super Nani sugere que seja feita quando os filhos não fazem as tarefas ou as coisas que eles devem fazer é dar uma advertência pra ele Então a criança começa a encrencar na hora de dormir e ao invés de fingar ela ou fazer qualquer outra coisa que poderiam fazer é resolvido dando uma advertência Você vai dar uma advertência pro Fabrício que ele tá provocando Vou dar uma advertência pra você Mas todo mundo sabe que a advertência não significa de nada quando tu levava uma advertência na escola tu esperava as outras três até que se transformasse em alguma expulsão alguma coisa mais séria Exato A advertência é o que eu mais tomei na escola E realmente ninguém dá a menor bola pra advertência Nem a minha família eu chegava a casa e dizia Ah, tomei advertência Mais uma? Sim, ok Era isso E aí vem uma cena parece de quadra inflável parece maneiro Parece legal Os ódios Ela faz a família inteira se vestir de membros do Chaves Não sei exatamente porquê mas ela faz isso E no fim a família Meu Deus do céu O povo brasileiro ama Chaves num nível Mostra pra ela o que eles conseguiram fazer quanto aquele projeto em família deles de escrever coisas no caderno Normalmente eles não fazem tanto até porque coitada da família tem que ficar fazendo essas coisas aí que não necessariamente eles estão interessados em fazer Mas hoje em dia que as pessoas só querem saber de celulares e tablets e computadores Exato Tô virando velho Tô virando velho E aí, tão conseguindo fazer? Não Mas a Supernã indica que eles sigam fazendo isso por mais um tempo e que a família tente seguir as regras que foram impostas pra eles terem uma vida boa em casa E é isso O episódio acaba dessa forma mais alegre mais feliz com eles tentando realmente ser uma família melhor O programa obviamente tem um roteiro claro que ele tem que seguir tanto que a maioria dos episódios segue a mesma base então não tem como fazer isso se não tiver um roteiro Exato Alguns fica muito óbvio que tem um roteiro Outros as pessoas atuam um pouquinho melhor ou sabem até fazer algumas coisas naturalmente Será que são atores mesmo? Não sei até que nível eles realmente pegam reações reais pra algumas coisas Mas é um programa que realmente diverte de ver assim e de alguma forma eu acho que ele ensina morais pras crianças de casa isso é importante que as crianças deviam ver Supernã e pensar Putz, eu tenho que me comportar senão de repente o Supernã ele vai aparecer na minha casa e ficar me olhando de forma vampírica atrás da minha porta Meu Deus isso ia dar medo A fresta do meu guarda-roupa ela vai sair às 5h55 da manhã enquanto eu estiver dormindo e ficar me filmando se eu não me comportar então é melhor que eu me comporte mas é isso aí um programa incrível e eu espero não tomar copyright mas é isso aí não vai tomar não vai tomar eu vi no início eu vi no início que tinha o Elb Livre ou seja você pode usar esquece de compartilhar pelo amor de Deus eu sei que você está indo embora compartilha o vídeo pelo amor de Deus que o Gema Comenta é uma coisa que vocês sempre me pedem para fazer se vocês querem que eu siga fazendo vocês tem que me auxiliar dando aquele compartilhamento gostosinho se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para a gente conseguir chegar na meta do 1 milhão que não é bem uma meta é mais tipo um milagre deixa o like no vídeo comenta aí embaixo algum outro assunto que você queira que eu falhe no Gema Comenta e até a próxima semana tchau Vítor berregos tchau Vítor tchau gente também vou acabar este vídeo por aqui para ser mais rápido e porque eu tenho de apostar meu Deus já é muito tarde tchau gente